E aí meus grandes amigos vamos entender que eu chego aí no nesse momento tendência com a marca de coisa boa acontecendo movimentações vamos ver agora inscreva-se no canal da cripto news.com a sua inscrição tá bom votação rolando aqui disponível para você já tem 513 votos quem tá saindo melhor tigrezinho Flock Dono revanche na Flock Dono aí na minha opinião tá projetando e é isso vamos agora falar do shiba tá aqui uma notícia interessante para que possamos entender olha só o que que diz aqui né lembrando que eu deixarei essa esse link dessa matéria aí comentário fixado porque de acordo com uma escala popular plataforma CMC Shiba Inu se tornou a segunda em tendência tá mostrando aqui em tendência só vim aqui ó clicou aqui você vê tudo em tendência isso é interessante e durante final de semana duas coisas ocorreram graças a chitos que pode ter ajudado aí a se tornar a chiba se tornar aí a uma das tendências principais uma delas é que Kusama deu a vaga né o desenvolvedor principal chiba Inu deu a vaga a dica sobre o progresso no desenvolvimento aí do chibar e seu status de localização mostra aí no laboratório que indica é que ele a equipe desenvolver desenvolvedores no caso de chiba estão trabalhando duro para que tenham alcançado o grande progresso não me engano aí o chibarion tá tá resultando nova th né em relação aos testes então se teste do chibarion tá ocorrendo tudo bem né E a galera tá só ali macetando tá só enchendo o bucho porque quando começar já já foi né quem foi quem tá tá quem não tá não tá é assim que funciona aí o teste net chamado Pupnet foi lançado no 11 né e já vai fazer um mês amanhã olha só coisa rápida chibarion foi lançado ontem já vai fazer um mês né de teste net Bora lá levantando uma onda né de do exército shiba aí né em cima disso é isso desde então a quantidade de transações ultrapassou um milhão com várias centenas de milhares de carteira conectados aí no Pupnet além disso desde o lançamento aí do teste net quantidade de shiba queimado semanalmente disparou a galera tem a tem em voltado com aquela áurea né taxa de queima no domingo atingiu aí 1,9 milhão por cento né E é isso vamos falar disso daqui a pouco segunda coisa feita aí pelos setores foi dar os parabéns à comunidade pelo feriado da Páscoa que na minha opinião não abalou em absolutamente nada tendência se dá porque ótimos resultados no shiba ampliação mais nada rapaziada início de mês é o que é um salário nazinha ainda no bolso não é isso início de mês também conta né galera recebeu tá de boa tal tá feliz vai ampliar aí né a quantidade em shiba inu é assim que funciona então shiba tá aí em tendência segundo lugar no coinmarketcap é isso seu comentário é sempre bem-vindo até o próximo vídeo fui